Ela não tá me levando do túnel, eu não quero ir nesse túnel, eu tenho medo. Ai, 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 ai. Chegamos no túnel. Essa sou eu, meu nome é Aline Santana. E sim, galera, eu vou mostrar esse túnel pra vocês. E muitos outros lugares de Ribeirão Pires. Mas, vamos começar do começo do dia, não é mesmo? Ei, Aline! 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 Esse é o Fernando, gente, meu namorido. Ele mora aqui a vida inteira. E vai me ajudar a mostrar essa cidade maravilhosa pra vocês. Acorda pra realidade, Aline! Ah, o que foi? Ai, onde eu tô? Fira, você mora em Ribeirão Pires. E levanta e vai logo, porque a gente vai conhecer a cidade agora, vamos. Ribeirão Pires? Ai, tá bom, eu já tô indo. Nossa! E aí, povo lindo! Voltei! Hoje eu vou mostrar pra vocês o que a minha cidade tem de mais lindo. Vem comigo, galera! Bora conhecer a Ribeirão Pires, galera! Bora! Muita gente me pergunta aonde fica a Ribeirão Pires. Ribeirão Pires fica a 40 quilômetros da capital de São Paulo. Sim, gente, é em São Paulo. E tem 122 mil habitantes. Ou seja, não é que é uma cidade tão pequena assim, né? Estamos agora no Jardim Oriental. Esse jardim, ele foi criado para homenagear a colônia japonesa. Foi inaugurado em 1971 pelo embaixador do Japão do Brasil e pelo prefeito Antônio Simões. As carpas são muito importantes para a cultura japonesa. Elas significam força, coragem e determinação para alcançar objetivos e superar as dificuldades. Devido a isso, que aqui no Jardim Oriental não poderia faltar carpas. Centro de 6 caneladas de pedras foram utilizadas para dar uma nova cara nesse lugar maravilhoso. É muito fofinho, gente. Sério. É muito fofo. Vocês têm que conhecer. Tirando que dá para tirar várias fotos do Tumblr para você guardar no seu álbum de turista. Eu mesma tirei várias. Eu sou dessas. Galera, agora nós vamos conhecer o centro de exposição de Ribeirão Pires. É aqui onde conta toda a história dessa cidade maravilhosa. Bora! Inaugurado em maio de 2015, o local abriga diversas obras de artes e peças que contam a história da cidade. Cara, aqui tem muita coisa antiga e muita coisa legal. Olha isso. Estou chocada. Estou chocada. Olha. Olha que incrível, gente. Ele veio da Itália para o Brasil em 1887. A maioria do acervo do museu foi doado pelas famílias tradicionais de Ribeirão Pires, que são as famílias dos imigrantes italianos. Se minha avó estivesse viva, gente, que Deus a tenha, essa área seria com certeza o lugar dela. A minha avó adorava costurar. Costurava tudo, gente. Vocês não têm noção. Gente, o legal daqui é que, assim, no centro já tem muitos pontos turísticos. Então, tem aqui o Jardim Oriental. Ali em cima já tem o Museu de Ribeirão Pires. E aí, se você estiver com fome e tal, você já pode comer aonde? Na canoa quebrada, entendeu? É um lugar ótimo para se comer. Chegamos na Vila do Doce, galera. Essa pracinha foi inaugurada em 2008 e ela é a principal fonte de economia de Ribeirão Pires. Ela é famosa pelas... Essas casinhas fofas, né? E aqui vende de tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar, aqui tem. Tem açaí, tem bomba de chocolate, tem lanche, tem pizza, tem subway, tem tudo. Então, se vocês quiserem vir comer aqui em Ribeirão Pires, com certeza esse é o melhor lugar. Além da paisagem que é linda, né, gente? Olha essas casinhas que fofas. A pracinha aqui atrás também, muitas pessoas utilizam para ficar jogando. Então, é uma área de lazer para os habitantes... Terceira idade. Terceira idade não, né, mano? Terceira idade. Para os habitantes de Ribeirão Pires. Mas a terceira idade. Na frente da Vila do Doce, nós temos também a prata central Ernest Solvay. Aqui, eles utilizam para fazer explodição de produtos, eventos, dança. Então, tem bastante recriação aqui nessa prata. Aqui também tem vários lugares legais que você tira foto. Gente, não se incomodem com o barulho, tá? Eu acho que a gente foi num dia onde a cidade inteira estava em construção, porque não é possível. Ribeirão Pires também é muito conhecido por preservar pontos turísticos. Aqui no centro de Ribeirão Pires também tem vários comércios que você pode fazer compra. Mas sempre antes de eu comprar, eu pesquiso no site da Melios. Peraí, vocês não sabem o que é Melios? Me dá só um minutinho para eu explicar. O Melios é a maior empresa de cashback do Brasil. Você se cadastrando no site do Melios, você continua fazendo as suas compras nas lojas parceiras e preferidas dessa internet. Só que a diferença é que você vai ganhar uma parte do seu dinheiro de volta. Isso mesmo, galera. Isso é real. Eu estou participando do segundo desafio Melios, que é esse vídeo aqui que você está assistindo. Então aproveita, ajuda a amiga aqui, clica no link que está no box de informações e vota nesse vídeo para mim, hein? Por favor. Agora vamos continuar o vídeo. Então não perca tempo e já se cadastra lá, beleza? Estamos em mais um ponto turístico, galera. O Parque Pérola da Serra. Ele foi construído em 1945 pelo casal José Gomes Fernandes e salvice Salgueiro. Bora conhecer esse parque, galera. Vamos! Esse local, galera, possui um túnel. E há boatos que eles utilizavam esse túnel para fugas e esconderijo de pessoas. Será? Não sei. E tem também outro boato falando que eles utilizavam o túnel para fazer cassinos clandestinos. Lembrando, gente, que cassinos foram proibidos no Brasil desde 1946. Olha, gente, é o vlog do vlog do mesmo vlog. Do vlog. Do vlogaço. Ele não está me levando do túnel. Eu não quero ir nesse túnel. Eu tenho medo. Vai, vai, vai. Chegamos no túnel. Olha isso! Galera, esse é o túnel que a gente falou pra vocês que eles escondiam pessoas refugiadas e utilizavam para fugas. Ele tem aproximadamente 100 metros. Quer entrar lá? E aí, gente, será que eu vou entrar nesse túnel ou será que eu não vou? Entro ou não entro? Entro ou não entro? Você está maluco. Não entra aqui nem a pau. Tem um túnelzinho? Não, eu estou suor. Assim, eu estou bem suorada de abrir o túnel daqui, ó. Amor, a gente achou o túnel. Achamos. Túnel secreto. Você é louco, mas não ia entrar ali nem que me pagasse, velho. Quem dirá de graça. Deus é pai. Você entrava, amor? Eu entrava. Ah, para. Para, vai. Tirando esse túnel, que é super sinistro, o parque é muito lindo, gente. Sério mesmo. Vale a pena conhecer. Ele está em reforma no momento e acredito que em breve vai ficar ainda mais lindo do que já é. Galera, vamos agora no Morro de São José, o padroeiro de Ribeirão Pires. Quantos anos você mora aqui, amor? Não sei. Desde que eu nasci. Desde que você nasceu? Eu nasci em Ribeirão. Quantas vezes você veio aqui? Eu, a primeira. Então, tá. Olha que legal, aqui tem umas áreas para você jogar, galera. O Mirante São José foi eleito o padroeiro de Ribeirão Pires em 1983. Seu criador é o escultor Gil do Zanpon. E ela é um ícone representativo de Ribeirão Pires. Além de ser uma escultura maravilhosa, olha a vista que a gente tem daqui de cima, galera. Dá um lido. Nem eu acredito que o Fernando demorou a vida inteira para conhecer esse lugar. Fala sério. E quem diria que em Ribeirão Pires tem um castelo, gente. Sim. Olha que coisa mais linda esse castelo aqui. Esse é o sonho de consumo meu e do Fernando de quando a gente casar. Fazer o nosso casamento nesse castelo maravilhoso. Eles fazem eventos como casamento e outros eventos. E olha que coisa mais linda. E olha o castelo. O castelo fica por trás do leão. Lá, ó. Eles fazem eventos como festa de debutante, eventos corporativos, casamentos e outros tipos de eventos também. E olha o tamanho desse leão que tem na porta do castelo, gente. Fala sério, gente. Se esse castelo não é o sonho de consumo para ter aquele casamento de princesa. Estamos agora no Monte Castelo. Com certeza é o lugar preferido que eu e o Fernando comem, porque tem tudo que vocês podem imaginar, galera. O que você come aqui normalmente, amor? O que mais? Pastel. O que mais? Pastel. O Fernando só come pastel. Mas a variedade que tem aqui para comer é absurda, além de ser super saboroso. Aqui, ó, ele tá no doce ali, ó. Monte Castelo é a pastelaria mais tradicional da cidade. A administração do Monte Castelo já está na segunda geração familiar. Último ponto, galera, é a represa Billings. Estamos nessa ponta aqui que dá direto na represa. Olha que lindo que é aqui, gente. A represa Billings é um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Foi idealizada em 27 de março de 1925 pelo engenheiro Billings. Galera, esses foram alguns pontos turísticos de Ribeirão Pires. Tô esperando vocês aqui pra visitar Ribeirão Pires, hein? Obrigada por me acompanharem até aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o joinha e se inscreva no canal, hein? E vamos lá, continuar correndo atrás dos nossos sonhos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!